Repare na tecnologia dessa bacia sanitária que tem sensor de presença, só chegar perto que ela levanta a tampa E também levanta o assento, então para aqueles maridos que não fazem isso, aí a solução Só colocar a perninha ali no lado direito Ah, seu marido também não abaixa a tampa? Então temos a solução É só voltar com a perna ali que ela vai abaixar sozinha Calma que tem mais, tem várias opções aí nesse controle Uma delas é mudar de cor Você pode escolher aí qual dia de semana que você quer, a luz verde, vermelha, azul, rosa, a cor de sua preferência Tem também aquecedor de vaso, limpeza higiênica Agora se você aí tem sua música favorita, você pode escutar, seja lá na rádio, ou bluetooth, ou até mesmo em cartão de memória Pode aumentar e abaixar o volume também Você gostaria de uma dessas em casa? Se você se interessou, vai ter que desembolsar entre 70 a 80 mil em média E aí, vai querer?